Duas pessoas que estavam foragidas da justiça do estado de Capixaba foram presas no Vale do Aço, né? As prisões foram realizadas nas cidades de Mesquita e Ipatinga. A Gisele Ferreira vai contar sobre esses dois casos. Por favor, Gisele. Nico, os policiais civis de Mesquita receberam informações de que um homem estaria ali na cidade de Mesquita e de que ele era um foragido da justiça de Colatina no Espírito Santo. Os policiais civis o abordaram nas proximidades do Fórum de Mesquita. E quando foram consultar no sistema, realmente havia um mandato de prisão contra ele. Então, este homem de 51 anos já está à disposição da justiça e contra ele tem uma condenação por homicídio e associação criminosa da cidade de Colatina no Espírito Santo. Agora, em Ipatinga também, a polícia civil conseguiu prender um homem de 29 anos que também possui mandados de prisão em aberto do estado do Espírito Santo pelos crimes de tráfico de drogas, porte de armas e roubo. O foragido estava trabalhando em um estabelecimento no bairro Esperança quando os policiais civis chegaram e ele tentou ainda fornecer um nome de uma outra pessoa, né? Mas não teve jeito. A polícia conseguiu identificá-lo. Ele, inclusive, acabou confirmando que era, sim, um foragido da justiça do estado do Espírito Santo. Os mandados de prisão definitiva foram expedidos pela vara criminal de Santa Maria de Getibá, os quais foram cumpridos e agora o preso que já está detido, né? O homem que já está detido já está à disposição também do Poder Judiciário. Volto com você, Nico.